Ele deu uma balançada Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil As Aventuras de Lucy Carey Foi a 89ª Aventura Diária do Fantasma Com o roteiro de Lee Falk e Arte de Saibere Publicada no ano de 1964 A nossa história começa com o avô do atual fantasma O 19º Nessa história o 19º Fantasma é gravemente ferido E sua preocupação é o fato de que ele ainda não tinha esposa Não tinha um filho para continuar a sua linhagem Os Bandara encontraram o 19º Fantasma ferido E o levaram para a Floresta Negra Ato contínuo foram até uma casinha isolada na floresta Na qual eles sabiam que vivia um jovem médico Recém-chegado àquela região Com a tranquilidade que lhes é habitual Os Bandar levam o médico para cuidar daquele misterioso sujeito O Dr. Bart Carey Acha muito intrigante aquele homem com uma aparência tão robusta Mas vestido com aquela roupa tão estranha Ele extrai as balas E qual não é a surpresa dele ao ver o seu paciente já se pondo de pé O 19º Fantasma então agradece e diz que precisa pagar pelo serviço Ele explica que ele não tem dinheiro ali na Floresta Negra Mas ele pega de um diamante de proporções consideráveis E dá para o Dr. Carey Que com aquilo diz Puxa, com isso eu posso construir um pequeno hospital Mas o 19º diz que não era suficiente apenas aquilo Então ele pega o pulso do Dr. Carey E coloca ali a marca da proteção Afinal de contas o Dr. Carey salvou sua vida E portanto sua linhagem Ao partir, Bart Carey avisa que precisaria trocar aquelas bandagens E o 19º se compromete a ir até a sua casa Ao chegar a casa o Dr. Carey tem a surpresa de encontrar a sua irmã Jane Que estava enfadada, entediada com Londres Com aquelas pessoas superficiais e fúteis da sociedade na qual vivia E resolveu ir passar um tempo com seu irmão Ajudando-o nos serviços médicos Quando o 19º Fantasma vai lá para trocar os curativos Eis que ele vê Jane pela janela E acha muito bonita E fica pensando, o Dr. Carey é um homem de sorte Tem uma bela esposa Então ele se apresenta ao Dr. Carey Que vai, troca ali as bandagens E quando ele parabeniza Carey pela sua bela esposa O Carey fala, não, que esposa? Não, eu a vi, eu sempre olho para um lugar antes de entrar E o Dr. Carey explica que ela era sua irmã E o 19º fica com a irmã do Dr. Carey na cabeça Então ele resolve tentar casar-se com aquela mulher Ela, por sua vez, também vai ficando encantada com ele Ele vai visitando o Dr. Carey Coloca a marca da proteção também no hospital Que o Dr. Carey construiu com a venda daquele diamante Mas na verdade ele estava indo lá porque ele estava interessado em Jane À medida que o tempo vai passando Os dois vão se apaixonando Até que ele pede a mão de Jane em casamento Que, pelos hábitos da época Diz que ele tem que pedir ao seu irmão Bart não aceita isso Não é a favor do casamento Porque ele não queria que a irmã dele vivesse Numa floresta, no meio de selvagem Numa caverna Então ele diz que não E resolve mandá-la de volta para a Inglaterra Quando o 19º fantasma volta Para receber a resposta de Carey E percebe que Carey havia levado Ele parte a toda atrás do carro E aí a gente fica sabendo que o 19º fantasma Era conhecido por ser pavio curto Ele se irritava com uma certa facilidade Ele não pode enfrentar Carey na sua decisão Afinal de contas, Carey carrega a sua marca Salvou sua vida Mas quando o trem está partindo com Jane Ele não se contém Galopa a toda velocidade Tira ela de dentro do trem E a leva para a floresta Bart Carey passa muito tempo procurando por Jane Porque ele não sabia como chegar à Floresta Negra E é muito interessante que ninguém o ajuda Mas também ninguém o maltrata Afinal de contas, ele carrega a marca do fantasma A marca da proteção Uma bela noite, Carey é acordado por Pigmeus Que foram buscá-lo para o casamento do fantasma Com sua irmã E é interessante que para evitar que ele se manifestasse Na hora do... Se alguém é contra esse casamento Fale agora ou case para sempre Eles deixam ele amordaçado Carey fica muito aborrecido com aquela situação Diz que nunca mais quer ver nem a irmã Nem o mascarado Ele volta para o hospitalzinho dele E ele tenta tirar a marca do pulso Sem sucesso Como ele não consegue tirar a marca do próprio pulso Ele vai lá e arranca a madeira Da porta do hospital Onde estava a marca do fantasma Por uma coincidência Nessa mesma noite O hospital é atingido por um raio Pega fogo E o fantasma e os bandares Vêm para ajudar a resgatar os doentes Carey então se desculpa Agradece Deseja muita felicidade aos dois E parte para a vida dele Dizendo não, não vou mais construir outro hospital Eu vou seguir a minha vida Eu preciso ir embora Ao longo dos anos A marca no pulso de Bart Carey Lhe deu muita sorte Por diversas vezes Impediu que ele fosse assaltado E essa marca vai passando pela família Carey Como se fosse um amuleto Quase como um amuleto de sorte A tal ponto que quando Carey morre Inclusive a marca é colocada no seu túmulo A neta de Bart Carey Era encantada com as histórias que o avô contava Sobre a floresta O mascarado A caverna da caveira O trono Ela era encantada com aquilo E ela prometeu que um dia Iria conhecer esse lugar Acontece que essa neta Lucy Carey Se torna uma atriz famosíssima E quando ela estava no auge do sucesso Com vários contatos Com várias chamadas Para um novo contrato de televisão De cinema Ela diz que precisava fazer uma viagem Ela resolve finalmente ir a Bangala Ela alimenta um duplo sonho O sonho de encontrar as ruínas do hospital do seu avô E o sonho de conhecer aquele misterioso homem Que balançou o coração de sua tia avó Ao chegar a Bangala Claro que Lucy é recebida com todas as pompas Embora ela quisesse fazer uma viagem meio incógnita Ela inclusive recebe proteção especial da Patrulha da Selva Na figura do Sargento Hill E ela é muito bonita O Sargento Hill tem um momento inclusive Que ele é meio indiscreto Ele fala um gracejo pra ela Ela joga ele na piscina Mas ela acha ele fofo Ela acha ele até bonitinho É claro que uma atriz famosa Iria despertar a cobiça De homens que queriam lucrar com a sua vida Então que entram em cena Monk e Cholly Que armam um plano para sequestrar Lucy Carey E pedir uma grande soma de resgate Como eles ficam sabendo da intenção dela De encontrar as ruínas do hospital Eles inventam uma história de Kimon Que era um geólogo Enquanto Cholly seria um repórter de um jornal londrino E eles a convencem a sair bem cedo do hotel Porque eles teriam encontrado as ruínas do hospital do seu avô Lucy está tão empolgada Que esquece de avisar ao sargento Hill E vai ela sozinha com esses dois homens No meio do caminho, inclusive Eles topam com um paparazzi Que vinha tirando fotos de Lucy Para todo lugar que ela vai É nesse momento que o Cholly Dizendo para Lucy e o Monk irem adiante Ele diz Não, deixa eu conversar aqui com ele Que eu vou tentar arrumar umas cópias E quebra a câmera do cara Bate no sujeito É um negócio chato Quando eles estão no meio da floresta Eis que surge o seu compasso Eles tinham um compasso a local Um sujeito que estava lá aguardando por eles Que iria se encarregar de guardar Lucy Enquanto eles iriam fazer toda a questão do pedido de resgate Mas para a surpresa de Cholly e Monk Abu, o seu compasso Quando vê a marca da proteção Que Lucy carrega num cordão e nos brincos Ele fala Não, isso aí é a marca do fantasma Eu não vou me meter com isso não E ele mete o pé Ele deixa os três lá Sozinhos na floresta E ficam lá Lucy, Monk e Cholly Passando uma noite terrível na floresta Nesse meio tempo O sargento Rio encontra o fotógrafo E percebe que Lucy havia sido sequestrada A notícia se espalha rapidamente pelo mundo Na época, né Nós estamos falando de uma história dos anos 60 Ela se espalha pelo rádio E começa a haver uma ampla divulgação As pessoas começam a fazer uma busca E o sargento Rio resolve que não vai voltar para a base Enquanto não encontrar Lucy Logo, a notícia chega também na caverna da caveira pelas ondas de rádio É então que o 21º fantasma pede a Gurã que avise pelos tambores Para que qualquer um informasse se vira uma garota loura com dois homens Toda floresta começa a transmitir aquela mensagem pelos tambores E ninguém os viu E aí a gente vê, gente É um negócio que eu acho muito bacana A sagacidade do 21º fantasma Ele diz Se ninguém os viu Eu já sei onde eles estão Eles estão na única trilha Não vigiada De toda a floresta A trilha do fantasma Nesse meio tempo A Lucy foge dos dois E ela mesmo atada Ela consegue se embrenhar na mata Está tudo escuro Ela está até com medo lá dos felinos O Monk e o Tcholli resolvem que não vão entrar na mata Porque eles também têm medo dos animais selvagens Mas Lucy fala Eu prefiro enfrentar animais selvagens É ficar com esses dois E aí nós temos aquele momento que é muito interessante Que é Lucy perambulando pela floresta O fantasma indo na direção da trilha do fantasma Onde ele tinha certeza que eles estavam O sargento Rio procurando por eles E os dois homens indo no encalço de Lucy Perambulando Lucy acaba sem perceber Indo parar exatamente nas ruínas do hospital de seu avô E ela tem um momento até interessante Quando ela encontra a madeira ainda com a marca do fantasma ali E ela fala Nossa a marca do tal fantasma era real Monk e Tcholli a encurralam e começam a atirar nela Porque eles resolveram o seguinte Olha é melhor a gente matar essa guria aqui mesmo Porque senão ela vai debilitar a gente Ela vai incriminar Vai nos identificar A gente vai pegar uma cana violenta Pois é exatamente quando eles estão para pegá-la Que surge o fantasma feito um trator Passando por cima de tudo Ele dá cabo dos dois em pouco tempo E é bonito né Porque quando ela olha assim pra cima Tá lá o fantasma poderoso Parado né Você tá bem Lucy Carey É um negócio assim bacana Ela tem uma crise de nervos na hora É um negócio assim muito bem escrito Assim porque é muito realista essa história O fantasma então amarra os dois Carrega os dois como se fossem nada Põe a Lucy no cavalo E deixa os dois lá amarrados num lugar E coloca um bilhete dentro do bolso deles Porque ele sabia que o Sargento Hill estava perto de chegar Então ele deixa os dois lá amarrados numa árvore E parte com Lucy Ele leva ela pra caverna da caveira Quando o Sargento Hill encontra lá os dois né Eles tentam contar uma história De que foram atacados por bandidos Que levaram a Lucy Aquela coisa toda Mas o Sargento Hill não se deixa enganar Ele já sabia que os dois eram pilantras E aí o Sargento Hill vê o papelzinho pendurado No bolso do Xole E quando ele olha tinha lá um recado Do comandante secreto da Patrulha da Selva Falando que aqueles dois homens sequestraram E tentaram matar a Lucy Mandando ó Vocês me espera Lá na entrada No começo da trilha do fantasma Que amanhã eu tô chegando lá com ela Ela é ótima cara E Lucy tem aquele sim Ela realiza o sonho da vida dela Porque ela vê a caverna da caveira Ela vê o trono E ela é apaixonada Pelo fantasma Desde que ela era criança Só que ela começa Não mas como é que pode Será que ele Se ele casou com a minha tia avó Isso foi há 75 anos atrás Ela vai ficando meio assim né E é bonito porque ela tá ali sonhando E o fantasma muito tranquilo Passa fruta Lucy Por favor me dá o copo de leite Eles vão ali comendo né É uma cena muito bacana Ela tá sonhando romanticamente Como se aquilo ali fosse um filme E eles vão se apaixonar Coisa e tal Num dado momento ela pergunta pra ele Você é casado? E ele não Porque na época realmente O fantasma ainda não era casado Com a Diana E ele ajeita lá um lugar Pra que ela possa passar a noite Enquanto ele e Capeto Ficarão de vigia Do lado de fora da caverna da caveira Até tem uma cena engraçada Que ela fica com uma dúvida né E aí ela levanta Chega lá fora Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal Quantos anos você tem? E o fantasma dá uma resposta Que diz tudo sem dizer nada né O fantasma tem 400 anos Vai dormir Lucy E ela tá na dúvida Ela fica querendo assim A outra curiosidade dela é Bom Será que ele tem alguém que ele gosta? Será que ele tem uma namorada né? E num dado momento ela olha lá o lago E ela fala Ah eu adoraria nadar Ele não Eu posso te conseguir aqui Ele vai e pega um maiô Aí ela Ah você tem esse maiô Sempre tem roupas assim Pra mulheres que você encontra Ele não A minha namorada deixou aqui Quando veio nos visitar E ela Percebe que ele tem A namorada né Ela vai nadar E aí é bacana que ela diz Ah aqui é muito tranquilo E aí ela quase é atacada Por um crocodilo Depois por um tigre E o fantasma acaba tendo que Matar os dois E ele Ah não é tranquilo Mas a gente tem os nossos momentos De vez em quando né E aí o fantasma vai levar Lucy De volta para a civilização E é uma cena assim Que é muito bacana Porque É uma cena muito romântica É uma cena muito idílica Nesse meio tempo O Rio Tá lá com os dois Que pedem Pô não dá pra só desamarrar Nossas mãos A gente não vai Tudo bem A gente não vai se comportar Aquela coisa Quando o sargento Rio Desamarra os dois Os dois partem pra cima dele Nisso O fantasma e Lucy Chegam E aí a Lucy fala Vai lá Eles estão atacando ele Ajuda ele Aí o fantasma olha Não não precisa Um patrulheiro da selva Contra dois homens desarmados Não precisa de ajuda E realmente o sargento Rio Dá cabo dos dois Com muita facilidade O treinamento da patrulha da selva Diga-se de passagem É muito bom E quando chega o momento De Lucy se despedir Do vigésimo primeiro fantasma Ela repete uma fala Que ela vinha dizendo O tempo todo É uma pena Que isso aqui Não seja um filme Porque num filme Eu viria andando E a música tocando E nós nos apaixonaríamos E é o momento Em que o fantasma diz Eu confesso Que eu também lamento Lucy Olha cara É muito da hora Porque aquilo Ele deu uma balançada Afinal de contas É uma mulher bonita Toda vida O bacana é que essa história Termina com Lucy Se apaixonando Pelo sargento Rio Que ela diz Eu amei um sonho Mas é muito melhor Amar um homem De verdade Um detalhe muito bacana Dessa história É que é a partir dela Que a frio Que a frio produziu a história Que estão aqui na descrição Do vídeo Não deixe também De se inscrever No nosso canal E de nos seguir No Facebook E Instagram Assim você fica Por dentro De tudo o que acontece No fascinante universo Do espírito que anda Ok? Beijo você por aí E 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 aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto